Louvem, louvem todas as crianças ao Senhor, ao Senhor Louvem, louvem todas as crianças 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 ao Senhor Senhor, quem vai dar o primeiro lugar? 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 E vai dar as tiras do um cérebro assom E vai dar a mista água um fete de baixo E d об a sua mão um fete de baixo Um seus Byrno é queimada Um seus Byrno é queimada Um seus Byrno é queimada Pará de óثر Pará de simpas Tu Island boa Amém. 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 Louvem, louvem todas as crianças ao Senhor, ao Senhor. Louvem, louvem todas as crianças ao Senhor, Deus , amor. Amém. Amém, amém todas as crianças ao Senhor, Deus, amor. Todas as crianças ao Senhor, ao Senhor, amem, amem, todas as crianças ao Senhor, Deus é amor. Obedeçam todas as crianças ao Senhor, ao Senhor, obedeçam todas as crianças ao Senhor, Deus é amor.